Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente tá aqui de volta pra mais um Maratonei, que pra quem é novo no canal é o nosso quadro sobre séries da Netflix, na maioria das vezes, que são séries que a gente senta e assiste toda temporada de uma vez só. Eu sou a Maria, esse é o Misael, e lembrando que esses vídeos de Maratonei são recheados de spoiler, pra gente discutir a série, pra gente discutir tudo o que aconteceu nela, as nossas impressões a respeito dela, então se você ainda não assistiu, vai lá, assista, aí volte aqui pra ver o vídeo com a gente. Bom, pra mim foi uma surpresa, porque parece que finalmente entenderam como fazer uma série de terror, eu acho que esse é o nosso grande problema, eu nunca tinha visto uma série de terror de qualidade, a gente tinha visto alguns dramas muito bem feitos, e a gente nunca tinha visto uma série que fosse aterrorizante, que nos desse medo, como essa daqui fez. Tentativas, né? Nós tivemos muitas tentativas, recentemente, Scream, Slasher, o próprio American Horror Story, que eu acho que é uma série muito mais perturbadora do que assustadora. Salen também. Salen, teve uma primeira temporada até um pouco assustadora e depois perdeu totalmente o rumo. É, e elas normalmente decaem pro trash, ou elas decaem pro drama, como foi o caso de American Horror Story, que ela não assusta, ela não é assustadora, e essa foi a grande surpresa pra mim, eu acho, que essa série conseguiu equilibrar muito bem o terror old school, que eu vou chamar de terror old school porque é o terror de fantasmas, terror de assombração, terror roots, que é aquele terror de casa assombrada. Em que a casa que é o mal. Isso, que, por exemplo, dos filmes antigos como Os Inocentes, da primeira versão da Casa Amaldiçoada, sabe? Todos esses filmes que souberam criar uma atmosfera muito perturbadora nos anos 50 e que ninguém conseguiu fazer de novo, ninguém consegue mais fazer um filme de casa assombrada. Isso aqui, a grande sacada deles pra mim também é que eles equilibraram muito bem com o drama. O drama ficou muito bom e ele foi fundamental pra que a gente ficasse preparado pros sustos que a gente ia tomar nessa trama. É, eu também acho, eu acho que a casa não era só a casa que assustava, e o efeito que essa casa teve pra vida deles não foi só de assustar eles e deixar eles traumatizados, eles se tornaram pessoas assombradas. Exatamente. Sabe? Aquilo ali ficou com eles até com quem não acreditava que aquilo tinha acontecido. Exatamente. Como o Steve e a Shirley, que foram os que viram menos. São céticos, né? Entre aspas, eles achavam que eles tinham visto menos, mas não, eles não tinham visto menos, eles tinham visto tanto quanto, mas eles não reconheciam que aquilo que eles estavam vendo não era real. Não era real, era um fruto da casa, da assombração da casa, desse mitos dessa casa que devora as pessoas e daí as pessoas ficam pra sempre lá dentro. E isso transformou a vida delas completamente, desde tipo, elas perderem a mãe delas, deles que enlouqueceu por causa disso, e aí eles perderam o pai porque o pai perdeu a guarda deles, e aí cada um se retraiu e desenvolveu as suas próprias neuroses e a sua própria barreira contra o mundo. E tudo resultado do que eles viveram em alguns meses nessa casa. Da experiência traumática que eles tiveram, né? É. E eu gosto de... eu quero deixar bem claro, assim, que essa pra mim foi uma das séries de maior surpresa desse ano, eu não tinha ouvido falar absolutamente nada sobre ela. Simplesmente a gente viu o trailer da Netflix, ela apareceu interessante, e desde o primeiro capítulo ela conseguiu capturar a gente, porque ela tem... ela consegue aliar uma boa narrativa, uma narrativa, uma narrativa muito bem contada ao longo de vários episódios, por vários pontos de vista diferentes, com uma técnica muito boa, né? O diretor é muito... muito inteligente. Pra quem não conhece ele é o Mike Flanagan, ele é o diretor de Oculus, um filme de terror de 2013, que é espetacular, visualmente muito inteligente, um filme visualmente muito inteligente. A história é interessante também. E ele sabe jogar muito bem com a edição e com as imagens, com a fotografia, que é aquela coisa que muitas vezes o cinema de terror não faz, que é mostrar, mostrar e criar imagens aberrantes, imagens perturbadoras. Então, o Oculus fez muito bem isso, e esse filme traz algumas imagens muito fortes, como a Bent Neck Lady, a moça do pescoço torto, que a gente tem uma revelação muito forte quando a gente descobre quem ela é, que eu fiquei... Que foi realmente um... Eu não esperava. Eu acho que foi só naquele momento, assim, que a gente... Caralho, é... Sabe? Deu aquela resposta, deu aquela twist, mostrou que era a Nell o tempo inteiro, e como a morte dela foi uma coisa tão chocante, tão traumática, tão pesada, que perpetuou durante toda a existência dela. Né? Foi uma marca em toda a vida dela, desde o momento que ela entrou naquela casa, a morte dela fez... Conseguiu quebrar a linha do tempo. Que é o que ela fala, né? E eu acho isso outra coisa muito interessante da série, a maneira como ela quebra a barreira do tempo. Não só a Nell sendo a Bent Neck Lady, mas quando a gente tem o episódio da Olivia, e parece... Eu traço até meio um paralelo com o episódio sobre a mãe do Henry em Castle Rock, que é essa questão de ela estar viajando entre o presente, o passado e o futuro, e vendo as coisas que ela não vai ser capaz de modificar. Sim. Quando ela vê a Nell na mesa, morta, e daí ela vê o Luke no chão, envenenado. E aí, e como isso alimenta essa insanidade dela e essa ideia dela de que ela tem que manter as crianças ali... Protegidas, né? Protegidas, que é, no caso, a casa querendo se alimentar das crianças, e que elas não podem ir pro mundo porque no mundo, lá fora, elas vão morrer. Essa coisa... Paradoxal. Paradoxal, de ponta cabeça, sabe? Essa ideia de ponta cabeça. E isso me lembra também muito o Iluminado. Sim, sim. Eu pensei vários momentos, eu pensei como aquilo era o Iluminado, como a Olivia era o Jack, e como, sabe? A Poppy era o bartender, sabe? E tentando mexer com a cabeça dela ali pra fazer ela... Cometer os crimes. Cometer os crimes que iam alimentar ela por mais tanto tempo. Então, tem várias referências, eu acho, desse terror clássico. Muito, 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 muita coisa. Muita coisa remanescente de bons filmes, inclusive. Eu acho que um dos melhores episódios pra mim foi o episódio 5 ou 6, que é o episódio do velório, onde já tinha vindo de um episódio muito bom do Luke, com o cara do chapéu lá, aquele senhor alto que é uma das coisas mais... Bizarras. Bizarras que a gente vai ver. E a forma como eles contam quase toda aquela história, quase sem cortes, acho que tem uns três cortes no episódio inteiro, todo ele em plano sequência. E a forma que vai pra essa parte também do tempo, que ele tá caminhando no corredor, e o corredor do necrotério se torna a casa onde eles moravam, sabe? E vai trocando do Luke novo pro Luke velho. Então, domínio da técnica, que eu acho que foi muito bem utilizado aí, pra não ser só uma masturbação do cara ali, querer mostrar, olha como eu sou foda, olha como eu faço isso e aquilo. Mas ele usa isso com o propósito de tornar a trama mais imersiva, assim. Com certeza. Porque no momento que tu tem a câmera fixa num personagem, em plano sequência, e tu começa a ouvir o barulho dos outros assustados num outro cômodo, ou de um barulho de uma porta rangendo, de um negócio quebrando, e tu não consegue ver porque tu tá fixado nesse personagem, a tensão se torna muito maior. E eu acho que esse episódio conseguiu englobar bem todas essas qualidades, que eu acho que enriqueceram a série muito. Porque quando ela é atrativa visualmente, e ela é atrativa pela história que ela tá contando, da forma como ela foi, e ainda, além de tudo, ela consegue assustar. Sim, teve momentos em que eu não consegui olhar pra tela. É. Eu tava tensa, tipo, é esse momento do cara, do chapéu do Luke, que escondia embaixo da cama. Foi uma das coisas mais tensas. Porque a cama, eles construíram a tensão de uma forma que eu não consegui olhar pra tela. Exatamente. Porque eu não queria estar naquela tensão, eu não queria estar naquele lugar onde o Luke tava. E o jeito como a história foi contada me fez estar ali. E eu acho que foi o primeiro susto em um jump scare que eu tive, acho que nos últimos cinco anos. É. Essa série trouxe. Por quê? Porque ela não usa dos mesmos artifícios que os filmes mainstream tão usando. Que é no momento em que tu quer botar um jump scare no teu filme, tu faz ele ficar completamente silencioso. Cadê a assustar a pessoa? Com o som. Com o som, exatamente. Não só com a imagem, mas também com o som. Ali, o jump scare surgiu do meio do nada. E eu dei um pulo na minha cadeira. E eu não lembro da última vez que isso aconteceu. A gente foi vendo o abismo do medo com o Misael, porque ele já sabia onde eram todos os jump scares. E ele ficava... Ah! Cada vez que eu tinha um jump scare. Não que aqueles jump scares não fossem assustadores, sem que tu me desse um... Não, eles eram... O abismo do medo é um dos poucos filmes que consegue fazer isso bem. E eu acho que ali foi usado de forma correta o jump scare. Nessa série, eles conseguiram fazer isso de uma forma muito orgânica. E aí, quando é orgânico, tu não nota, tu sente o susto, tu sente a tensão, mas tu não nota o que tá acontecendo. E como tu também... Tu te apega aos personagens. Todos eles são muito bem escritos. Todos eles são muito bem desenvolvidos. Com certeza. A Theel... Vamos falar isso aqui sobre a nossa personagem favorita. Ela é a personagem que nos confirma desde o começo que existe sobrenatural. Sabe? Porque nós temos a Nel vendo, mas a Nel é uma criança, e o Luke vendo, e etc, etc. E a gente descobrir que a Theel tem esse poder que ela toca nas coisas, nas pessoas, ela sente. Que a gente vê que existe o sobrenatural ali e que talvez aquilo tudo que aconteceu com eles foi real. Porque tem um determinado momento em que a gente não tem certeza se aquilo lá foi realmente sobrenatural o que aconteceu com eles. se não é o pesadelo de algumas crianças, a loucura de uma mãe, que é o que o Steve acredita, né? Porque o nosso primeiro ponto de vista na série é o Steve, e o Steve vê um fantasma, que é o primeiro fantasma da vida dele, que ele acha que ele viu, que é a Nel. Só que a gente continua não tendo tanta certeza absoluta de que a casa realmente é assombrada. Eu não sei se tu sentiu isso também. O que é que casa não é assombrada? Essa ambiguidade, essa dubiedade de se a casa é assombrada ou não. No começo? É, no começo. No começo... No começo e no meio. Tem alguns momentos em que... Eu sempre parti do princípio que ela era, porque as coisas que estavam acontecendo ali eram muito fora da casinha, assim, pra ser uma coisa normal. Eu acho que eu tentei ser mais sétima. E o próprio fato da Theel conseguir sentir as coisas mostra que tinha alguma coisa sobrenatural. Mas o que eu acho que nesse caso, o que me confirmou, ou melhor, o que eu não notei, mas que foi muito inteligentemente introduzido na trama, era o fato de que o Quarto Vermelho, que era o grande segredo da casa, se transformava naquilo que eles queriam. E que foi uma coisa que me pegou completamente desprevenido. Totalmente. E aí ele provou que a casa realmente era uma coisa... Com certeza. Uma entidade. E outra coisa, um grande pega-ratão que eles colocaram na série foi a Abigail, né? Uhum. Foi tipo, a gente tava achando, ah, não, outro daqueles, a menininha fantasma que fica enchendo o saco do gurizinho e todo mundo acha que é um amigo imaginário. Não! Aquele último... Foi um reviravolta chocante. Foi extremamente chocante a questão da Liv ter matado ela, junto com, querendo matar o Luke e a Nell. E de isso, esse é o motivo pelo qual ele não quis vender a casa e ele manteve os Dudley lá. Porque a gente não quer associar uma coisa boa e positiva àquela casa. Sim. Mas aí quando chega aquele momento em que tu vê os Dudley sofrendo e a filha deles morta e ele mantendo a casa porque eles pudessem ir lá e visitar a filha... Ops. Pra que eles pudessem ir lá e visitar a filha deles regularmente. Aquilo, tipo, é um... Sabe? Pois é, isso é uma coisa interessante. Esquenta o coração. E que é interessante, a gente tá julgando a casa pelo que ela faz. Mas o que na verdade a gente não tá vendo é que quem faz são os espíritos que ficaram dentro da casa com alguma coisa não resolvida. Porque tinha pessoas loucas que morreram ali e essas pessoas loucas é que arrastavam as outras pessoas ali pra dentro. Porque elas queriam companhia. Não era culpa da casa, pra ser mais exato. Né? Era culpa dos espíritos que estavam lá dentro. É, isso não foi especificado, né? Até porque não explica como é que isso começou a acontecer na casa. A única indicativa que a gente tem... E isso eu acho que é uma coisa maravilhosa dessa série, não explicar. Não vamos explicar, não tá em cima de um cemitério indígena, não tá em cima de porra nenhuma. A gente achou uns tabuleiros de Ouija aqui. É isso. É a única coisa que a gente sabe sobre a casa. É. Por que que os espíritos ficam ali nunca ficou claro. Nunca ficou claro. Nunca ficou dito, nunca ficou explicado. Só mostra que as pessoas ficavam tão absorvidas nelas mesmo ali que elas começavam a enlouquecer e aos poucos elas iam se entregando pra aquilo que tava acontecendo. Tanto é que tem um cara que se empareda, enfim. Cada um lidando com seus próprios demônios. Sim, e por isso que a senhora Dudley não... Que os Dudley não ficam lá de noite. Exatamente, mas aí são os próprios espíritos que tão... Não chega nem a ser a casa, é os espíritos que tão mesmo fazendo aquilo, né? Então... Mas eu gostei que eles não explicaram, que eles não deixaram isso pra nós tirarmos nossa própria conclusão. E eu gostei de ver também um dos meus personagens favoritos, eu acho que pelo desenvolvimento que ele tem ao longo da trama, é o Luke. Que eu gostei bastante do fato dele ser um personagem... O personagem viciado que a gente sempre tem nesse tipo de história. Mas que do momento que a gente começa, naquela linha temporal presente que ele tá, ele não... Ele contraria todas as expectativas de um drogado pra aquele momento. E todas as expectativas da família dele, né? Da família dele também. Que criou uma certa expectativa em relação a ele. Todos eles. Todos eles têm uma imagem negativa do outro. Exatamente. Eles só veem o negativo. E tudo isso que eles passaram nessa linha do tempo fez eles mudarem não só o que eles acreditam, mas o que eles acreditam um do outro. E isso começa com eles reconhecerem que uma coisa muito horrível e sobrenatural aconteceu com eles. Que a mãe deles não era louca, sabe? Que o pai deles não era louco. E que um grande evento mudou a vida deles radicalmente. E um dos pontos positivos pra mim foi que, normalmente nesses terceiros atos de filmes de terror, a gente costuma ter uma luta, uma correria dentro da casa. Aí acaba com eles botando fogo na casa, com um monte de jump scare dos fantasmas correndo atrás deles. Dos fantasmas tentando matar eles, impedir que eles botem fogo e destruam toda a casa. E o nosso último ato da história é todo em conversa. Nós temos apenas diálogos entre a mãe deles e o pai deles tentando se acertar naquilo que aconteceu. Porque a gente sabe que os dois ainda se amam. A gente vê o amor que ele tem por ela ainda, apesar de tudo que aconteceu. E é legal como eles demonstram isso o tempo inteiro. Não tem nenhum momento onde os dois se odeiam, os dois brigam mesmo. Os dois sempre tiveram uma relação forte. E a forma como cada um deles começa a vencer os próprios segredos escuros com a ajuda da Neo. Eles estão sendo consumidos por aquela coisa da Theo não poder ser tocada e não querer se envolver com as pessoas, não sentir as pessoas. A Shirley guardando os segredos escuros dela, que ela se culpa por isso ainda. O Luke com a droga e com a amiga dele. E como tudo isso se resolve sem uma correria, sem aquele clichê de filme de terror que a gente está acostumado a ver. Mas de uma forma como a série toda se construiu. Que é com diálogo, com tensão e com argumentos. Então o nosso terceiro ato, o clímax do nosso filme é eles argumentando. E tentando convencer um ao outro de como eles podem resolver isso, sem que ninguém mais morra. E isso pra mim foi brilhante, porque se manteve fiel ao clima da série ao longo de todos esses episódios. E a casa continua, né? E emocionante. A casa não foi destruída, não foi explodida, não aconteceu nada. A casa continua, porque o pai dele diz, agora essa casa é sua e a promessa de manter ela inteira também é sua. E o Steve vai lá e ele mantém a promessa. E ele se livra daquilo que estava impedindo ele de seguir com a vida dele. Que era essa ideia de que a família dele era louca. E que por isso que a mãe dele se matou. E que por isso que a irmã dele se matou. E que a família dele tinha que terminar ali. Exatamente. Mas custou muito caro pra eles, né? Custou muito caro. Porque é muito triste a gente ver eles ali passando por tudo isso. E aí chega um ponto que tu começa a torcer por eles. E tu sente toda a dor deles de terem perdido os entes. De não terem mais se encontrado. Então eu acho que quando uma série consegue ser tão boa nesse ponto e ao mesmo tempo ser tão assustadora. E não perder qualidade até os últimos minutos. A única coisa só que eu posso reclamar dessa série em geral. É que eles falam com muito... Não é enigma, mas eles ficam usando muita frasezinha pronta, bonitinha. Muito floreadinha. Muito floreado. Como as pessoas não falam. Ou com muita metáfora. Porque eles começam a conversar e começam a contar uma história. Porque uma vez aconteceu tal coisa. E aí tipo... Tá, meu. Ninguém fala assim, cara. Sério. Seja mais... Mas tudo bem. Mas é uma licença poética. Que eu deixo a série ter. Pra que ela tenha umas frases mais marcantes. Uns diálogos melhores. E o que eu não entendi. É como eles conseguiam sair de tanta casa e aparecer pra eles. Não só metaforicamente. Que nem, por exemplo, a Ben Nakeda iria aparecer pra Nell. Ou o cara aparecia pro Luke. Quando ele tava esperando, sabe? Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o cara aparecia atrás dele. Mas, por exemplo, quando a Olivia destruiu a Forever Home da Shirley. Aquilo ali, eu não entendi. Ah, ela é que ali... Quando a Liv puxou a Tel também. Ela puxou a Tel pra dentro do... E quando a Nell caiu com o negócio também. Mas acho que são apenas, tipo assim... Mas é que projeções deles, tudo bem, sabe? Mas a Liv destruiu fisicamente uma coisa. É porque... Bom, não sei quais são as regras desse universo, mas... Elas meio que estavam... Eu acho que era quando o ódio deles era muito grande e se manifestava alguma coisa. São muitas coisas que acontecem que não tem muita explicação. Por eles não detalharem muito essa mitologia, a gente consegue entender um pouco melhor. E relevar alguns pequenos coisas que a gente não entendeu. Porque se eles tentassem explicar muito, aí sim que a gente ia ficar confuso. Mas como eles não tentaram explicar, como eles deixaram muito aberto pra interpretações... A gente pode sair contente. Com certeza. E tranquilo. Uma das melhores séries desse ano, com certeza. Uma das melhores séries de terror, se não a única série de terror que eu já vi na minha vida. É, provavelmente até o momento eu não lembro de nenhuma outra série de terror boa. Essa foi a primeira série realmente de terror. E que conseguiu equilibrar muito bem com o drama, que esse é o medo às vezes de ficar só no drama. E não, fez isso muito bem e equilibrou os dois pontos. Recomendada. Recomendadíssima. É isso, gente. Isso foi o que a gente achou de A Maldição da Residência Hill, é isso? Isso. Não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo. Comentar aqui embaixo o que você achou da série. Compartilhar nas redes sociais pra que seus amigos que viram a série também possam conversar sobre essa série com a gente. Se você quiser, você pode passar no nosso Apoia-se. E se você se interessar, pode nos apoiar com a partir de um real por mês, pra gente continuar trazendo vídeos como esse. E quem sabe eu aprenda a falar que nem uma pessoa normal, tá bom? Tchau, gente.